Boa tarde pessoal, eu estou aqui com o Deurivan Deurivan é representante nosso, consultor e produtor Estou aqui no meio do pivô que ele planta E pegar o depoimento aqui, a área ele plantou com o Minorgan, né Deurivan Coletar o depoimento dele aqui sobre o produto e o que ele está achando aqui do desenvolvimento da cultura Sim Flávio, usamos aqui o Minorgan E essa é a terceira safra que a gente trabalha com o produto Plantamos soja o ano passado, plantamos milho e feijão no irrigado E agora soja novamente O que tem me chamado a atenção no Minorgan é o enraizamento e nodulação É bem diferente das áreas de adubo químico que a gente acompanha E o desenvolvimento da cultura também, a gente está vendo que está um desenvolvimento bem superior A outras áreas que a gente está acompanhando no mesmo estágio A cultura está bem implantada, com desenvolvimento bom, com a carga inicial muito boa E estou esperando uma produtividade muito boa Espero que dê tudo certo até o final Está certo, obrigado Deurivan Valeu